O preço da perfeição promete, como diz o Matheus nos títulos ali, esse parece que promete. Olá Ana e olá assombrados desse canal. Bom, devo lhe informar que todos os nomes foram devidamente trocados, assim como você pede que façamos. Queria antes de tudo agradecer a vocês do canal Assombrado por tratarem esse assunto com extrema responsabilidade e disciplina. É um assunto muito sério e você e o Matheus são ótimos fazendo isso. Por fim, vamos ao relato. Muito obrigada. Pode me chamar de fulano mesmo, pois sei que você gosta. Atualmente tenho 59 anos de idade. Nasci em 1960, em uma família bem de vida. Isso é importante de ser mencionado, pois por causa disso eu sempre tive uma excelente educação, uma ótima vida, pessoas influentes na cidade. Cresci e então estamos em 1980. Eu tinha completado 20 anos e estava cursando direito. Trabalhava em um café, estava tudo indo normalmente, quando acontece a primeira reviravolta em minha vida. Ana, a minha irmã, estava dando sua festa de casamento e chamou uns amigos. Entre eles, uma moça muito bonita que tinha seus 18 anos, a Suzy. Vou lhe dar a visão de Suzy. Cabelos pretos brilhantes até os peitos. Uma cintura de dar inveja, lábios carnudos e sempre com batom vermelho. E por fim, seus olhos verdes penetrantes, ou seja, uma bela mulher. Eu fiquei paquerando ela de longe, olhando e desviando o olhar. E a minha irmã, que vou chamá-la de Agatha, percebeu minhas olhadas e me deu um empurrãozinho. E então fui apresentado a Suzy. Flertamos e depois disso começamos a trocar cartinhas. Trocamos várias e eu adorava aquilo. Vou aqui escrever duas pequenas, para terem uma ideia de como eram as nossas trocas. Pois tenho até hoje algumas delas. A carta, então, que ela escreveu para ele. Então, parece que meu príncipe finalmente teve coragem de me pedir em namoro? Conversei com a minha mãe. Ela disse que você deve vir pedir a minha mão para o meu pai. Vamos ver se tem coragem mesmo? Ou era só um baba-ovo atrás de diversão? E aí ele respondeu com outra carta. Sou um homem de respeito e ninguém vai conseguir me tirar de perto de você. Vou pedir a bênção neste final de semana e vai ficar tudo azul. Expressão para que tudo vai ficar bem. Tudo azul. Ana, eu fui aos pais dela e a pedi em namoro. Coisa comum na época. E lhe pedi as bênçãos. E eles aceitaram. Afinal, eu era um futuro advogado e um homem direito. Minha mãe e minha irmã também, depois de um tempo, disseram que ela não era uma moça tão boa assim. E que sentia algo ruim nela. E que era para eu tomar cuidado com ela. Minha irmã até disse que às vezes ela fazia uns trabalhos para sair por cima. Eu ignorei esses avisos totalmente. Nunca fui um homem mulherengo. Me envolvi muito pouco com mulheres. E quase ninguém viu. O que até levantou a suspeita de eu ser gay. Não que isso seja um problema. Então, agora que finalmente eu tinha encontrado o amor da minha vida. Elas vêm me falar que ela não era uma boa pessoa. E querer me separar dela. Fiquei até com um pouco de raiva. Mas com o tempo eu superei. E hoje sei que deveria ter ouvido o aviso. Pois na grande maioria das vezes, as nossas mães estão certas. E só querem o nosso bem. É o que eu falo sempre aqui que minha mãe também fala. Olha ao redor. Quando as mães... E eu já olhei. Quando as mães falam... Hum... Cuidado. Depende da mãe, né? Porque pelo que eu tenho visto aí também. Tem umas mães que é melhor ficar longe. Mas na maioria, espero eu. Que as mães boas querem ver o nosso bem. Quando a mãe fala... Cuidado. Hum... Sei não. Eu acho que você não deveria continuar com essa pessoa. Cantou se tinha uma coisa boa. Escuta. Pelo menos, abre a visão para dar uma olhadinha. Sabe assim, né? Então, voltando aqui ao relato. Pois na grande maioria das vezes, as nossas mães estão certas. E só querem o nosso bem. E a minha irmã não era só minha irmã. Mas era minha irmã gêmea. Sim, minha gêmea. Ela estava do meu lado desde o útero. Desde antes de nascermos. Também deveria ter lhe dado ouvidos. Passado o tempo de namoro, em 1981, eu pedi a mão dela em casamento. Pedi a bênção dos nossos pais. E eu e ela nos casamos. E compramos uma casa. E fomos morar juntos. A definição perfeita do nosso relacionamento era invejável. Sempre apaixonados. Cheios de piadas internas. E sempre muito alegres. Passeando de mãos dadas. O casal perfeito. Eu não tinha nada para reclamar. O casamento realmente era bom. Ambos trabalhávamos. E o sexo era incrível. Em 1983, chegou então a notícia. Suzy estava grávida. E a notícia se espalhou pela cidade com uma velocidade incrível. O que atraiu o olho gordo das pessoas. Minha esposa tinha uma coleção de vestidos de bolinha que amava. E eles eram vestidos perfeitos para uma grávida. Confortáveis. E ela sempre saía com eles. Adivinha o que aconteceu? Nossa casa sempre limpa. Do dia para a noite teve uma infestação de traças. Que magicamente só fizeram furos nos vestidos dela. As outras roupas foram poupadas. Hoje sei que foi por causa do olho gordo. E dou graças por não ter pego no bebê. Bom, em 1984 nasce a nossa filha, Violeta. O nome é fictício. E foi escolhido por causa de uma piada interna nossa. Dizíamos que éramos azul e vermelho. E juntos formaríamos o roxo. Bom, eu era o azul por ser um homem calmo. Uma característica minha e que sou muito de boa. Uma característica minha é que sou muito de boa. A pessoa pode estar gritando comigo e eu permanecerei calmo. Muito difícil me tirar do sério. Suzy era intensa. Sempre viva. E com um olhar profundo de desdém. E por isso era o vermelho. E juntos formamos o roxo. Que era nossa filha. A própria personificação do roxo. Ana, depois que Violeta nasceu, não estava sabendo lidar direito com as mudanças do corpo que a gravidez causa. Havia engordado e não estavam mais com aquele esplendor. Além de que por ela ser bem branquinha, as olheiras estavam bem fortes em seu rosto. Tipo assim, né? O que a deixou extremamente furiosa por causa da sua beleza retirada. Depois de uns seis meses que Violeta nasceu, Suzy começou a dar saídas. De duas horas, deixando a bebê comigo. Sempre a mesma coisa. Ela dava de mamar e saía. Duas horas depois, voltava. E eu nunca desconfiei de nada. Adorava ficar duas horas com a minha filha. Pois sempre quis ser pai e a minha esposa sabia bem disso. Nunca me considerei uma pessoa realmente inteligente. Eu só fui alguém que teve oportunidade de estudar e por isso virei advogado. Já a minha esposa não. Ela sim era inteligente. Sabe a expressão, esteja sempre um passo à frente? Ela sempre estava três passos à frente. Ela sabia que eu nunca desconfiaria dela. Pois eu ficaria entretido com a minha filha e nem me importaria de investigar para onde ela ia. Uma coisa eu percebi. Minha esposa estava ficando novamente magra. Sua cintura voltou a ter a curva. Suas olheiras estavam sumindo. Assim, magicamente. Eu achei que era normal. Minha irmã disse que aquilo não era normal mesmo. Disse que depois de ter tido meu sobrinho, ela sofreu horrores e apontava as estrias e as olheiras. As coisas que realmente tinham sumido em Suzy. Eu achei novamente que era implicância da minha irmã. Mas ela estava decidida a me provar o contrário. Então, seguiu minha esposa e viu que ela se encontrava toda vez escondida com um homem de 1,88m de altura, loiro, com uma barba rala e sempre de terno claro. Muito bonito. Não vou ficar fazendo suspense aqui. Eu bato o pé que era o próprio dito cujo. Já vai saber o motivo. Então, depois de uma semana, minha irmã me contou. E eu fiquei com dúvida. Não queria acreditar. E então fizemos um plano para que eu pudesse ter certeza que ela se encontrava mesmo com um rapaz às escondidas. Falei que ia visitar a casa da minha mãe com a Violeta no dia seguinte, bem na hora que ela saía. Ela não se opôs. Então, no dia seguinte, ela deu de mamar e eu saí de casa e fui à casa da minha mãe. Deixamos o meu filho... Deixamos minha filha, acho, né? E meu sobrinho lá. E fomos eu, Agatha e Jaime, meu cunhado, lá atrás deles. Bom, fomos ao local que eles supostamente estariam e não tinha ninguém. Minha irmã ficou sem saber como... Minha irmã ficou sem saber como... Ah, peraí. Bom, fomos ao local que eles supostamente estariam e não tinha ninguém. Minha irmã ficou sem saber como e eu, claro, lhe dei meu olhar de superioridade moral. Afinal, eu sabia que a minha esposa não me trairia. No caminho de volta à casa da minha mãe tinha um carro, muito bonito, na frente da minha casa. Então, minha irmã falou... Eu te disse, quando soube que você ia sair, ela veio te botar chifre bem na sua cama. Então, paramos o carro e entramos na ponta dos pés para pegar no flagra. E quando abrimos a porta, estava lá o mesmo homem loiro, bonito e a minha esposa tomando café. Ana, ele levantou e disse... Não imaginei que teríamos visitas. E veio em direção à porta. Nem eu, nem minha irmã e meu cunhado fizemos nada. Parecia que não conseguíamos nos mover para bater ou gritar nada. Aquele homem emanava uma aura estranha. Foi bizarro. Antes de sair, ele parou na minha frente e colocou o indicador no meu queixo, me fazendo olhar para ele... Assim? Me fazendo olhar para ele, que era mais alto que eu. Então, ele falou... Vocês formam um casal bonito. Me olhou mais um pouco com aqueles olhos verdes e saiu. Ana, eu sempre fui um homem hétero. Mas se aquele homem me pedisse um beijo, eu dava. Ele emanava uma luxúria. Ele entrou no carro e saiu. Na hora que ele saiu, nós finalmente conseguimos nos mexer. Eu fui ao portão para ver se conseguiria vê-lo, mas o carro simplesmente tinha sumido. O que era impossível, já que moramos no topo de uma ladeira sem desvios. Mesmo na velocidade mais alta, eu tinha acabado de sair. O carro simplesmente sumiu. Ela ficou furiosa, pegou uma faca e veio para cima de mim. Eu coloquei a mão para me defender e ela fez um corte feio na minha mão. Minha irmã, para me defender, foi para cima dela e a desarmou. E então saímos de casa enquanto ela berrava. Sei o que devem ter imaginado. Você se separou dela depois disso, não é? Não. Eu sei que deveria ter feito, mas fiquei por dois motivos. Eu estava preso a ela. Hoje sei que por amarração, provavelmente. E por causa da minha filha. Se ela veio para cima de mim com uma faca, imagina fazer algo com a criança. Bem, depois disso, eu perdi totalmente o meu encanto por ela. E acho que ela por mim também. Mas mantínhamos as aparências. Minha irmã e a minha mãe até pararam de falar com ela. E estavam claramente chateadas comigo por não terminar com a Suzy. Quando dei o argumento. Pela minha filha. Aí elas falaram. Você é um advogado? Você quer ficar lá? Então, ali, perdi minhas únicas chances de desabafar. Não conseguia ter amigos. Sempre que Suzy descobria, eles magicamente perdiam o interesse ou acontecia algo. Uma tragédia. Sempre uma tragédia. Se Suzy não gostava de alguém, algo acontecia com esse alguém. Uma verdadeira maledite, como vocês estão chamando hoje no canal. Outra coisa estranha era que apareciam luxos e luxos na nossa casa. Nossas famílias e nós éramos bem de vida. Mas não ricos. As coisas que tinham na nossa casa eram coisas de ricos. Ela tirava muito dinheiro de algum lugar. Que hoje sei qual é. Ela começou com obsessão com a beleza e a perfeição. Brigávamos direto por causa disso. Nós e a nossa filha tínhamos que ser perfeitos. As melhores roupas, o melhor carro, a melhor família. E pra minha filha, as melhores notas e a melhor educação. Comecei a sonhar sempre o mesmo sonho. Tinha vários homens e mulheres em nossa casa, perambulando. E sempre com uma aura do mal que me fazia acordar com medo. E detalhe, estavam sempre pelados. Ela também falava sozinha, respondendo como se estivesse conversando com alguém. Minha filha tinha medo de dormir sozinha. Segundo ela, o bicho ficava rindo. E ela tinha medo. E eu via um vulto direto. Isso durou até 1993. Quando decidi finalmente me separar. Após uma enorme discussão. Eu acho que foi a única vez que me tirou do sério. Falei que ia me divorciar. E que ficaria com a nossa filha. Afinal, eu era advogado. E que ela não faria nada pra me impedir. Pois não conseguiria. E ela me mandou tentar. Dormi na casa da minha mãe aquele dia. E quando retornei a casa, ela tinha sumido. Fui à justiça e ninguém me ajudou. Sempre tinha alguma coisa me impedindo. Ou impedindo a justiça de agir. Desculpas como a crise do país na época, etc. Ela simplesmente sumiu. E pior, sumiu com a minha filha. Acredito sim que ela fez um pacto. Por beleza e dinheiro. Afinal, essas coisas ela estava tendo de sobra antes de sumir. Vendeu sua alma. E teve o que queria após a gravidez que a destruiu. Por isso, tenho medo até hoje do que pode ter acontecido com Violeta. Nunca mais a vi depois daquela briga. E nunca consegui encontrá-la. Nem sei se está no Brasil ainda ou não. Depois desse acontecimento, chorei muito. Tentei muito. Tudo em vão. Nunca consegui mesmo encontrá-las. Minha esperança sumindo. E tudo começou a dar errado. E em 1997, eu tentei o suicídio. Não consegui e fiquei internado com uma fratura na perna. Lá, conheci a Amanda. Acabei me envolvendo com ela e ficando com ela. Amanda tinha um filho e o marido havia abandonado. Então, fiquei como o pai do garoto, Lucas. Amanda não podia ter mais filhos. Ela teve um problema no útero que a impediria. E então, em 1999, tivemos um milagre. Ela conseguiu engravidar. E isso foi uma felicidade geral na nossa família. Na dela e na minha. Foi uma felicidade geral na nossa família. Na dela e na minha. E em 2000, nascia a nossa filha, Mariana. Em 2003, consegui me divorciar legalmente de Suzy. E casei com Amanda. Tentei novamente encontrá-la sem resposta. Em 2006, meus pais morreram. Uma coisa interessante é que eles nasceram no mesmo dia. Dia 25 de junho. E sempre disseram que iam partir juntos. Apaixonados até o último dia. E eles me deixaram bem no dia 15 de agosto. Ambos tinham 76 anos. Minha irmã gêmea, Amanda, sofreu um acidente de carro. E ela ficou internada. Eu fui visitá-la. Tinha chorado muito. E meu rosto estava completamente inchado. Conversei um pouco. E então me despedi dela. Para trocar de lugar com o meu sobrinho. E comecei a chorar. E então ela disse. Tá achando que vai se livrar de mim tão cedo? Eu vim primeiro. E vou por último. Era uma brincadeira nossa. Ela era quatro minutos mais velha. Ela era quatro minutos mais velha que eu. E sempre falava que ia sair dessa terra. E sempre falava que ia sair dessa terra por último. E sempre estava de bom humor. Naquela noite de outubro, ela não resistiu. E me deixou em 2009. Em 2010, meu cunhado e melhor amigo sucumbiu. E cometeu suicídio. Com saudades da esposa. E por fim, em 2015, a minha esposa me deixou. Ela teve um câncer de pulmão por causa do cigarro que teimava em fumar. Mas não é culpa. Ela sofreu muito. E era a maneira dela de continuar de pé. Cada um tem a sua. E me diga, quem não tem defeitos? O primeiro vídeo do canal Assombrado, inclusive, eu vi com ela no hospital. Conheci pelo vídeo clássico. E provavelmente o relato favorito de muitos inscritos do canal. Relato 200. Pacto com o Diabo. Hoje vivo bem. Tenho meu filhão e minha filhona. Ambos meus amores. Antes de terminar, queria deixar uns agradecimentos. Pois sei que ficou enorme o relato e peço perdão por isso. Acredite, está resumido. Obrigado aos meus pais por sempre se esforçarem para dar o melhor possível para mim e por sempre estarem comigo e do meu lado com tudo. Espero ter deixado vocês orgulhosos da pessoa que me tornei. Obrigado a Agatha, minha irmã, por estar do meu lado mesmo antes de nascermos. Você merecia tudo o que teve e muito mais. Você se orgulharia muito do filho que criou. Mais do que já estava. Sinto muito que não tenha vivido o suficiente para ver o seu neto que tanto desejou. Obrigado, Jaime, por ser o meu melhor amigo e por sempre pôr na linha o meu sobrinho maravilhoso. Me desculpe também por não ter percebido que estava com problemas depois da morte da minha irmã. Acho que carregarei esse fardo para sempre. Espero que esteja em um lugar melhor. Obrigado, Amanda, por ter me dado a alegria de viver novamente e por ter sido a mulher guerreira que foi, sempre sorrindo até o último dia. Acho que nunca conheci uma pessoa tão forte. Obrigado, Lucas, meu enteado e filho de coração. Você é um menino incrível e espero que seu casamento dê certo. Ele é um bom rapaz. E não se preocupe com a sua orientação sexual. Sua mãe, com toda certeza, te ama muito. E está orgulhosa de você. Obrigado, Mariana, por ser o meu pequeno milagre. Você foi, com certeza, mais do que eu mereci. Você vai se tornar uma excelente médica, viu? E, por fim, obrigado ao Canal Assombrado por abrir as portas para que histórias sejam contadas. E, como já dito lá no início do relato, por tratar o assunto com seriedade e respeito. Deus abençoe vocês e sua família linda. Obrigada, Ana e Matheus. E obrigado a quem estiver ouvindo por gastarem o tempo ouvindo a história desse velho que vos fala. E, por fim, uma desculpa à minha outra filha, Violeta. Espero que esteja viva e bem. Onde quer que esteja, se é que ainda lembra-se de mim. Por que pensaria em mim agora? Desculpa por não ter te levado para a casa da minha mãe. Eu só queria ouvir a sua voz outra vez. Gente do céu. Né? O que a gente fala depois do relato? O que a gente fala? Que frio que tá, né? Olha. Ainda bem que tá bem hoje, apesar dos pesares, né? Que tem que ter uma vaca para destruir muita coisa. Tem que ter. É para ter contado amanhã. Gente, será que era o próprio? Eu que agradeço. De nada. Muito obrigada pelo relato. Né? A gente engole aqui para poder contar até o fim, né? As coisas, contar até o fim. Vamos lá. Dá um beijo na galera.